A BATALA PARA POSITIVO A BATALA PARA POSITIVO O fim da de ti, os pontos para destruir Impedir a relação com ele, o ele, o ele Impedir E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual Assim manda a nossa realidade mais viva Do nosso convivente Convivo, podendo-se se manifestar Do íntimo, na maneira em quem acredita Seja pela força do bem ao lado de ti Ou seja pela força do mal, o coração fechado para o amar Você tá comigo, eu vejo a maldição Maldição Oh meu Deus, Deus é mais Deus é mais Deus é mais Deus é mais Seja pela força do mal, o coração fechado para o rei Oh meu Deus, Deus é mais Eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual E eu sou o Espírito de Ti, pontos para o combate espiritual O nosso convívio do nosso O nosso convívio do nosso Podendo se se manifestar No último Na maneira inteira de te dar Não fazerá O que é que muda Sem fazer uma coisa que tem Falta do Dijon Ou seja, pela força do mar O coração fechado para o mar Sofoca não Ai, filha não Ai, velha do brilhão É só maldição Oi, meu Deus Deus é mais 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 Oi, eu Deus é mais Eu vou passar, nós todos não podemos enxerguir o verbo de ter se dar Se tu não for da mão, eu peço a Deus Por menos é amor Por menos é amor Só o Senhor Seu quem indicar Nem eu chamo de sal Não vou ficar, eu estou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL